Fala, galera! Hoje tem jogo de semifinal de Libertadores, super cobertura aqui no canal de futebol. Peça sua inscrição, peça o seu like, quanto mais inscrito a gente tiver, mais a gente vai representar vocês. Vamos falar sobre Eduardo Pudê, treinador do Inter. Também falar o que ele vai fazer para anular a principal característica de jogo do Fluminense. Eu quero saber se vocês concordam. Primeiro, nessas semanas decisivas, o Pudê sempre mostrou um respeito ao Fluminense. Mas, em alguns momentos, ele colocou que o Internacional tem uma traição maior na Libertadores. Enfim, ele vai jogar alguém ali, jogador mais brusco, para marcar o Keno. E aí, no meu ponto de vista, o Keno é um dos principais jogadores de articulação, de lado de campo do Fluminense. Ah, tem um área, mas o Keno já é mais dentro da área. E ele vai botar esse jogador para marcar o Keno. É um jogador que não tem muita velocidade, lento, mas, realmente, ele está tentando anular essas peças do Fluminense. E o Keno é um cara super inteligente nesse ponto de vista, né? Respeitou o Fluminense, em alguns momentos passou do ponto, e agora ele sabe que esse primeiro jogo gira muito importante para que, realmente, a gente vê aonde vai sair esse nível de quem vai para a final. Lembrando, né, esse é um grande jogo para o Fluminense, onde está todo mundo tratando com um equilíbrio absurdo. E a gente vai trazer aqui, amanhã e hoje, uma super cobertura desse jogo.